Meu Deus, olha o que que aconteceu no vídeo de hoje! Os carros da Patrulha Canina estão com explosivos! E a missão do Raider é explodir todos eles, antes que eles machucam alguém! Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o final e já deixa o seu joinha no canal Brick Games! E agora bora lá! Harold, me dá a localização secreta dos carros da Patrulha Canina, agora! Não! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu nunca vou te contar! Não! Não, ele tem paraqueles! Ai, que marginal! Cadê ele? Cadê esse Haroldo? Ai, pra onde? Ali! Ele tá ali! Não, 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 não! Harold, volta aqui! Para! Não! Raider! Droga! Eu vou te pegar, Harold! Nunca! Nossa! Ele tem um helicóptero! Eu vou ter que pegar esse helicóptero para persegui-lo! Vai, 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 vai! Ah, toma! Não, 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 não! Eu tenho que pedir! Nunca! Never anymore, you motherfucker! Nossa, ele tá ali! Toma, Haroldo! Nossa! Não, 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 não! Meu carro, não! Eu disse que eu iria vencer! Agora me fala, onde você escondeu os carros da patrulha? Ah, os carros estão muito escondidos e eu coloquei uma surpresinha em um! O que você colocou nos meus carros? Mega explosivo! E se você recuperá-los eu vou, cabum! Meu Deus! A gente tá fodido! Galera, olha ali na frente! O barco está ali! Eu acho que é do Zuma, ou da Zuma, da Patrulha Canina! E, ah... Peraí, tá com o Luca! Ué, o Luca tá mudo! Na hora que ele ia falar, parei de falar pra ele falar alguma coisa, ele não falou nada! Caramba, o barco! Cadê o barco? Eu acabei de roubar esse barco e eu tenho ele só pra mim! Luca, super barco! Só que ele tá aqui embaixo, essa preula! Ai, ai, ai! Galera, o barco simplesmente sumiu! Vamos lá falar com ele! Ô, voltou! Ha! Voltou! Ei, ei, ei! Luca! Bota o barco na água, Luca! Ô, Luca, olha só! Eu vou precisar pegar esse barco pra mim, porque o Harold, o meu inimigo, ele simplesmente botou um explosivo nos veículos da patrulha! Mentiroso! Invejoso! Só porque eu consegui esse barco, você tá querendo agora! Você é esse garoto cabeçudo! Não, eu tenho que salvar o dia! Eu tenho que salvar você, Luca! Você vai o quê? Salvar o dia? Uma criança idiota que anda com blusa no meio da praia nunca irá conseguir! Você é cabeçudo e feio! Galera, em pleno 2022, ano de eleição, ano da Copa do Mundo, sabe? Ano em que Vinícius Júnior foi convocado pra seleção brasileira, ano do Hexa, ano de foguete do Elon Musk voando pra Marte. Eu tô muito chateado com toda essa situação, o Luca zombando do nosso amigo Ryder só porque ele é cabeçudo e magro é a época da diferença, a época da diversidade, a época do respeito. Eu não entendo. O Ryder só tá querendo ajudar e o Luca só fica zoando ele. Quer saber? Respeite seu amigo, porque um dia ele vai precisar. Ah, quer saber? Tu não vai me ajudar? Então eu vou roubar esse lado, eu sou infeliz! Ladrão, eu sabia que você era ele! Eu vou roubar, eu vou roubar! Vai, 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 vai! Eu vou te perseguir! Volta aqui! Galera, olha isso! Uou! Uhul! Chupa que é de uva! Yeah! Volta aqui! Ele tá vindo atrás de mim! Ai, meu Deus, não pode ser! Você não vai me pegar! Não, 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 não! Volta com o barco da Zuma! Ai, caramba! Eu acho que é o Homem! Ai, volta! Uhul! Yeah! Luca! Uou! Essas hélices vão me deixar voar! Vai, 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 vai! Não! Voa! Uou! Uhul! Yeah! Beleza! Agora eu vou levar esse barco pra algum lugar eu seguro! E vou explodir ele! Aqui, calma aí! Aqui onde não tem ninguém! Uhul! Yeah! Oxi! Ele já foi pra baixo da terra! Vai, vai, vai! Agora eu simplesmente vou explodir esse barco! Toma! Yeah! Agora sim eu explodi! Haha! Boa, Raider! Toma aqui, Luca! Haha! Ah! Ah! Tá, parece que o próximo veículo com bomba tá aqui! Eu tenho que explodir ele o mais rápido possível! Será que... O bebê é uma aranha! Blá, 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 blá! Ah! Sinto cheiro de merda! E aí, seu merda! Hahaha! Olha, seu merda! Olha pra ele! Haha! É um cuspe nos seus olhos! Vai cuspir em mim! Toma aqui no seu micóptero então! Idiota! Yeah! Explodimos o segundo! Wow! Galera, explodimos mais um! Agora, bora pro próximo que a gente tem que explodir todos antes que machuque mais alguém! Ah! Olha ali! O próximo carro é o do Robo! E ele está com o incrível Hulk! Hulk adora broca! Broca! Haha! Vamos brocar tudo! Hulk brocador! Ah! Ah! Tu vai ver o brocador! Toma! Aí, Hulk! Esse carro vai explodir, cara! Sai dele! Sai dele! Ah! Cala a boca, Raider invejoso! Cabeçudo! Hulk vai entrar aqui! Me dá esse carro, Hulk! Me dá esse... Não! Não! Ele vai fugir! Ele vai fugir! Perseguição! Eu vou atrás de você, Hulk! Hulk, devolve esse carro! Você vai se machucar, grandalhão! Nunca! Hulk ser grandinho demais! Você é pior que mãe de Hulk enchendo o saco! Hulk, o Arrow botou um explosivo em todos os carros da Patrona Canina! Eu estou explodindo eles para não machucar ninguém! Cadê você? Ah! Ah! Tô andando por aqui! Não! Toma! Ah! Ah! Hulk cair! Galera, sem querer, o Raider acabou explodindo o seu quadriciclo! Mas tudo bem! Pelo menos ele salvou a vida do Hulk! Aí, Hulk! Bem feito, seu grandalhão metido! Wow! Olha ali o carro do Chase! Mas não tem ninguém por perto! Peraí! Ah! Nossa! Um alienígena em cima do disco voador! Ele me viu! Aí, alienígena! Conhece esse brinquedo chamado Bazuca? 3, 2, 1, vai! Ah! O esmaldo porro! Devolve o carro do Chase! Eu tenho que levar ele para um lugar seguro para explodir, o alien! Não! Esse carro é meu! Ah! Ele entrou o carro! Ah! Ele está aqui! Ele apareceu! Não, não, não! Aí, dá o carro, tia! Dá o carro, tia! Sai! Sai! Ah! Chase! Quero dizer! Ah! 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 Eu tenho que explodir esse carro! Ah! Pronto! Está com o explosivo! Ah! Eu só preciso esperar ele ir para algum lugar que não tenham pessoas que vão se machucar! Aí! Pronto! Yeah! Uhul! Haha! Eu sabia! O Ryder terminou essa missão! Galera, explodimos todos os carros da Patrônia Camina! E aí?